Alô, pessoal! Tudo de bom pra você que está aqui no canal Fala João Guilherme, que não para de se inscrever. Estamos pertinho aí de atingir 100 mil inscritos. Muito obrigado a todos vocês pela moral. Se ainda não se inscreveu, venha, se inscreva. Deixe sempre a sua notificação acionada, ative aí o sininho. O seu like é muito importante e também a sua participação, o seu comentário. Venha com a gente. É muito legal ter você aqui no canal Fala João Guilherme. Eu costumo dizer nas transmissões o seguinte. Eu te amo, futebol. E por que eu falo isso? Porque o futebol é um esporte que promove emoções únicas, promove as famosas zebras, os resultados inesperados. E na noite de quinta-feira, em São Januário, minha gente, aconteceu aquela coisa que só o futebol é capaz de proporcionar. O ABC, tradicional time do Rio Grande do Norte, que já tinha aprontado antes, com o próprio Vasco da Gama aí, em outras competições, em Copa do Brasil, eliminou o Vasco dentro de São Januário, nos pênaltis. O Vasco está fora da Copa do Brasil e o ABC, o time do Frasqueirão, segue na competição. E aí é o seguinte. Esse resultado influenciou diretamente o clássico de domingo entre Flamengo e Vasco da Gama, 18 horas no Maracanã, que vai definir um dos finalistas do Campeonato Carioca. E eu explico por quê. Há pelo menos uma semana, o panorama era o seguinte. Eu até cheguei a gravar um vídeo aqui no canal Fala João Guilherme falando disso. O Vasco chegava para o jogo num momento melhor. Tinha acabado de vencer o Flamengo, com aquele golo Pumita Rodrigues, vinha de uma sequência de cinco jogos sem perder, vinha com confiança, o Maurício Barbieri arrumando o time, o Vasco com uma projeção interessante para a temporada e o Flamengo em crise. O Flamengo perdeu todas as taças que disputou esse ano, o time não engrena, não consegue embalar. Pois bem, em uma semana, minha gente, tudo mudou. O Flamengo está vindo de uma vitória diante do Vasco por 3x2, que lhe dá a vantagem de jogar pelo empate para chegar à decisão do Campeonato Carioca. O Vasco precisa vencer o Flamengo, 1x0 basta, para avançar para a grande decisão do Campeonato Carioca. Mas o Vasco chega agora quebrado, hein? Com a confiança, lá embaixo. Não estava no roteiro dos vascaínos e das vascaínas uma situação como essa. O time chega numa crise, podemos dizer assim. Mas o clássico dos milhões tem esse poder. Se o Vasco eliminar o Flamengo, ele espanta a crise. E a eliminação para o ABC fica de lado. Se o Flamengo eliminar o Vasco, vai deixar a sua crise ainda mais para lá. O Vitor Pereira vai continuar o seu trabalho e vai dirigir o time na final do Campeonato Carioca. E vai afundar o Vasco numa crise sem precedente. Então, não tenham dúvida, o ABC meteu o dedo e mudou o roteiro de Vasco da Gama e Flamengo, domingo, 18 horas, no Maracanã. Agora, minha gente, o panorama é todo favorável para o Mengão Malvadão. O que será que vai acontecer, hein? É isso. Inscreva-se no canal. Fala, João Guilherme. Deixe o seu like, comente, compartilhe. ABC, ABC. Você aprontou, hein, ABC?